Definições de FapFap atualizadas com Overwatch, BTS lançando game, mulher se casando com cartucho de Tetris e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Já foi confirmada uma sequência de Cuphead, mas mais que isso, ela pode estar mais próxima de rolar do que a gente tá pensando. O estúdio MDHR revelou em seu site oficial que já está procurando um novo programador-chefe, já tendo uma lista de requerimentos e explicações sobre a vaga. É bom lembrar que o anúncio destaca que a vaga deve ser preenchida o quanto antes e que o programador deve começar a trabalhar o mais rápido possível. O que indica que o desenvolvimento da sequência está pra começar, se já não estiver começado de fato. Que seja menos que 5 anos dessa vez, não é mesmo? Fãs de K-Pop, atenção, que o grupo BTS anunciou um jogo oficial para celular, apesar de ainda não ter uma data de lançamento. Trata-se de um game de ritmo com músicas do grupo, porém não há nenhuma imagem do próprio. Também é possível se cadastrar no site do jogo para receber recompensas exclusivas quando o jogo de fato for lançado. E calma, por enquanto o registro está aberto apenas para os fãs da Coreia. Mas pelo vídeo de o anúncio estar em inglês, existe a esperança de haver um lançamento mundial desse game. Fãs de BTS cruzem os dedos para chegar em breve pra cá. O anúncio de Final Fantasy VII Remake já vai fazer um aniversário de 3 anos e para o desespero de muitos, pouquíssimo foi revelado até agora. Porém, pode ser que alguns vazamentos tenham sido feitos, que incluem até a previsão de lançamento do game. Foram informações divulgadas por um usuário do 4chan, que se diz ser um ex-funcionário da Square Enix. Então, desde já, lembre-se que nada disso é oficial e tudo deve ser tratado como boato. E segundo o mesmo, o título está previsto para início de 2019, sendo três capítulos. O primeiro terminando com o roubo do Tiny Brinkle. O segundo indo até o retorno de Midgard, que é onde inicia seu terceiro ato. Além de que será uma mecânica que mescla mundos abertos e um estilo original, mudanças de tamanho de cenário, novas matérias e outras coisinhas mais. Sem dúvida, parece que o jogo está bem mais interessante. O problema é saber se as informações são reais ou não. A Fool's Paradise, uma empresa de Hong Kong, fez uma fusão bem inusitada para o seu próximo produto, que promete fazer os fãs do bigodudo e o do clássico filme O Profissional bem oriçados. Trata-se de uma estatueta que coloca Super Mario Bros. em uma cena icônica do filme de 94. O item chama-se Super Professional, tendo Mario como o assassino Leon e uma pequena Peach com uma garotinha Matilda. A pré-venda já vai começar amanhã, em 11 de janeiro, e o site está no link da descrição desse vídeo. Porém, ainda não teve um preço revelado. Pode apostar que será os olhos da cara. Além da já clássica campanha, os jogadores de Call of Duty World War 2 também estão aproveitando o novo modo Zombies, que está para ganhar um novo capítulo que foi anunciado em vídeo, chamando-se The Darkest Shore. Será um novo episódio incluso no pacote de DLC The Resistance, com previsão de lançamento em 30 de janeiro, com um grupo indo atrás do Dr. Straub em uma ilha, mas tomando muito pipoco dos horrores que lá estão habitando. E aí, bora chutar uns traseiros zumbis nazistas? Se você já achou aquele caso de casar com um personagem fictício estranho, esse vai te fazer pirar na batatinha, pois uma garota de 20 anos, que mora na Flórida, gosta tanto de Tetris, mas tanto, que resolveu casar com o jogo. É isso mesmo que você ouviu. Nohu Majben Hassan quer selar os laços com o game assim que finalizar os seus estudos, que segundo a garota, não será apenas um formal no cartório, mas também terá uma festa com seus amigos e família. Ela também já teve relacionamentos com outros objetos, como um cubo do jogo Portal, uma calculadora apelidada de Pierre, e um osciloscópio chamado Braxton. Segundo Hassan, após a cerimônia, ela se chamará Senhora Tetris. Olha, pra isso, eu só tenho com certeza uma coisa a dizer. É o quê? Já falamos e vamos repetir, o brasileiro é um bicho que tem que ser estudado pela NASA. Um estudo recente foi feito sobre os termos mais buscados, além de outras informações de pesquisa no site Pornhub. E o mesmo revelou muitas estatísticas interessantes sobre o consumo de seu material, que inclui o bicho brasileiro, que ao que parece é gamer em sua massiva maioria. De acordo com o Pornhub, o termo mais buscado deste ano foi Overwatch. É, o jogo mesmo. Além disso, um outro termo que cresceu bastante em 2017 foi Overwatch Hentai. Trata-se de uma pesquisa bem interessante com muitos dados, que inclui até os consoles aos quais mais acessam o site, que por sinal, é o Playstation 4, sendo nada menos que 56% dos acessos de consoles. Hum, sonistas seus danadinhos. Já sei o que vocês estão fazendo quando vocês não estão jogando. Outro dado curioso são os personagens mais buscados, como D.Va, disparada em primeiro lugar, depois vindo Mercy, e em terceiro, Tracer. Eu esperava uma Widowmaker estando em uma posição um pouco mais alta, mas ela está atrás da Misty, Lara Croft, Zelda, Milena do Mortal Kombat e muitos outros. Mas tem os bizarrinhos também, como Gardevoir e Pikachu. Sim, tem Pokémon estando entre os mais buscados do Pornhub brasileiro. Assustador? Talvez um pouquinho. E aí, confessem, quem aí de você já foi uma dessas estatísticas do Pornhub? Pode falar, deixem aí nos comentários que não tenho vergonha disso não. Enfim, para mais notícias bizarras do mundo dos jogos, é só ficar de olho no Central Point, para todo dia ao meio-dia, e para mais um Mundo Gamer, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.